Eu cuido de você e você cuida de mim E a gente fica juntinho, e a gente fica juntinho Eu cuido de você e você cuida de mim E a gente fica juntinho, e a gente fica juntinho Adriano Batidão, o rei da noite É você que eu amo É você que eu quero Amor a gente combina Você é minha vida E eu só quero é você Então deixa eu te dizer Eu cuido de você e você cuida de mim E a gente fica juntinho, e a gente fica juntinho Eu cuido de você e você cuida de mim E a gente fica juntinho, e a gente fica juntinho É você que eu amo É você que eu quero Amor a gente combina Eu cuido de você e você cuida de mim E a gente fica juntinho, e a gente fica juntinho Eu cuido de você e você cuida de mim E a gente fica juntinho, e a gente fica juntinho Eu cuido de você e eu cuido de você e você cuida de mim E a gente fica juntinho, e a gente fica juntinho Eu cuido de você e eu cuido de você e eu cuido de você e você cuida de mim E a gente fica juntinho, e a gente fica juntinho Deixa eu cuidar de você e eu cuido de você e você cuida de mim